Na tarde desta última quarta-feira, quando a polícia militar fazia o patrulhamento nas proximidades do Rio Maravilha, na Ponte de Madeira, avistou uma família desesperada carregando uma criança desfalecida no colo. A criança apresentava sinais de afogamento. Imediatamente, os policiais realizaram o atendimento de manobra de ressuscitação cardiopulmonar e a criança voltou a respirar. Fez uma prestação de socorro ali no Maravilha, Ponte de Madeira. Quando a guarnição estava naquela localidade fazendo a abordagem, de repente foi acionado por familiares no afogamento de uma criança. A família já estava com essa criança nos braços, desacordada, e todo mundo ali em uma situação de desespero. De imediato da guarnição, pegou a criança, fez a manobra de ressuscitação pulmonar, a criança voltou a respirar e de imediato foi levada para o hospital Balsas Urgente, aqui na cidade de Balsas, onde os médicos testaram que a criança estava bem. Então, graças a Deus, a guarnição da polícia, através da força tática, salvou mais uma vida.